Paulinho, paixão, coladinho, coladinho, bora! E saiba o jeito certo de te amar, Pra mim valeu, Você e eu, Foi bom te amar, Mas vou deixar. Você seguir em frente em sua estrada por aí, Deixa que eu me viro por aqui. A vida continua, vai com Deus, eu também vou, Um dia encontrar meu grande amor. Paulinho, paixão, Morubi Veículos, a mais completa. Desejo que você seja feliz, Que encontre tudo que eu não pude dar, Que alguém possa fazer tudo que eu não fiz, E saiba o jeito certo de te amar. Pra mim valeu, Você e eu, Foi bom te amar, Mas vou deixar. Você seguir em frente em sua estrada por aí, Deixa que eu me viro por aqui. A vida continua, vai com Deus, Eu também vou, Um dia encontrar meu grande amor. Pode seguir em frente em seu amor, Pode seguir em frente em sua estrada por aí, Pode seguir em frente em sua estrada por aí, Deixa que eu me viro por aqui. A vida continua, vai com Deus, Eu também vou, Um dia encontrar meu grande amor. Onde anda o meu... Paulinho, paixão. Às vezes a gente, Erra sem querer. Gilar dos CDs. Age inconsequente, Por não saber. O certo eu quero, É nunca te perder. Desejo e espero, Que possa compreender, Que eu amei minha vida. Só você e mais ninguém, Esquece essa partida. Agora, Vamos ficar de bem. Vamos ficar de bem. Diz o que, Posso fazer, Pra convencer você, Por meu amor. Fala, Não se cala, Guarda essa mala. Diz que não acabou, Nosso amor. As vezes a gente, Erra sem querer. Age inconsequente, Por não saber. O certo eu quero, É nunca te perder. Desejo e espero, Que possa compreender, Que eu amei minha vida. Só você e mais ninguém, Esquece essa partida. Agora, Vamos ficar de bem. Vamos ficar de bem. Diz o que, Posso fazer, Pra convencer você, Por meu amor. Fala, Não se calar. Fala, Não se calar. Guarda essa mala, Diz que não acabou. O que, Posso fazer, Pra convencer você, Por meu amor. Fala, Não se calar. Fala, Não se calar. Guarda essa mala, Diz que não acabou. Nosso amor. Paulinho, Paixão, Colatinho, Colatinho, Bora! Alô! Fala comigo, Minha Princesa! Alô! Me falou, Foi bom demais! Gilar dos CDs! Inesquecível, Especial! O que, Posso mudar. Livre, Nem me atende mais! Música Música Chama e só caixa postal. Música Diz pra mim qual a razão, Por que não quer me atender. Se fez o meu coração, Se apaixona por você, Não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais, se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Diz pra mim qual a razão Porque não quer me atender Se fez o meu coração, se apaixona por você Não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais, se disser que não pensa em nós Alô, alô, amor, fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Paulinho, paixão Vamos além da clima O gato dos teclados Coladinho, coladinho, bora Morumbi Veículos Só me larga do meu pé Sei pra quem tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me cercando Dizem com tiquito vagabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cinho me tirou Deixa de tá me ligando Vigiando, me cercando Dizem com tiquito vagabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cinho me tirou Então o tempo vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Sonteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver afim Paulinho Paixão Só me larga do meu pé Sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me cercando Dizem com tiquito vagabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cinho me tirou Deixa de tá me ligando Vigiando, me cercando Dizem com tiquito vagabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cinho me tirou Dá um tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Sonteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver afim Dá um tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Sonteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver afim Apaixonado eu canto Eu bebo Eu choro por você Não sou cachorro Não, mas toma-se Levando uma vida de cão Veio os namorados Eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Bapachando É o garçom que me consola Me falando Ela volta Amigo calma Paulinho Paixão Eita É a galera da Moro Do Iberto Gilar de Cedência Esse nome tem sucesso Sem ela fico perdido Deus o que é que eu faço agora Sem pensar e aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado eu canto Eu bebo Eu choro por você Não sou cachorro não Mas toma-se Levando uma vida de cão Vemos namorados Eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Um bapachando É o garçom que me consola Me falando Ela volta Amigo calma Paulinho Paixão Pode Pode Sem ela fico perdido Deus o que é que eu faço agora Sem pensar e aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado eu canto Eu bebo Eu choro por você Não sou cachorro não Mas toma-se Levando uma vida de cão Vemos namorados Eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Um bapachando É o garçom que me consola Me falando Ela volta Amigo calma Apaixonado Eu canto Eu bebo Eu choro Por você Não sou cachorro não Mas toma-se Levando uma vida de cão Vemos namorados Eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Um bapachando É o garçom que me consola Me falando Ela volta Amigo calma Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também Eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela Ela diz que me ama A outra me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Esse teu ciúme é demais Eu já não aguento mais Você me tira do sério Faço coisas que não sou capaz Esse teu ciúme é doente Um dia ele acaba com a gente Pare com essas loucuras E vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois Nossa briga tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar Nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Desse teu ciúme é demais Eu já não aguento mais Você me tira do sério Você me tira do sério Faço coisas que não sou capaz E se teu ciúme é doente E se teu ciúme é doente Nossas brigas Nossas brigas tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar Não, não vamos despertar Nossos sonhos jamais Nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Pelo bem dos nossos filhos Pelo bem dos nossos filhos Fiquei sem ela Meu sonho acabou Perdi meu amor Nesse quarto, com a solidão, chora meu coração Cadê as promessas que tu fez? Volte aqui, esse amor ainda dói dentro de mim Você, é meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Música Fiquei sem ela Meu sonho acabou Perdi meu amor Nesse quarto, com a solidão, chora meu coração Cadê as promessas que tu fez? Volte aqui, esse amor ainda dói dentro de mim Você, é meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Cadê as promessas que tu fez? Volte aqui, esse amor ainda dói dentro de mim Você, é meu tudo, é a razão do meu viver Você, é meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Cadê? Se você não pensa amor Em outro rapaz, esse teu jeitinho Te passou pra trás Você vem pra mim, meu bem Implorando amor Que situação que você ficou Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem E quero te dar Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem E quero te dar Se você não pensa amor Em outro rapaz Esse teu jeitinho, te passou pra trás Você vem pra mim, meu bem Implorando amor, que situação que você ficou Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem E quero te dar Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem E quero te dar Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem E quero te dar Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem Pois eu tenho amor, meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem 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 E quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem Obrigado.